A gente foi almoçar com o governador, né, o Beto, o governador do Paraná. Foi bem legal mesmo, a gente deu risada, é o mais importante, né, se divertir. E o Beto, com certeza, tá fazendo um grande trabalho aqui no Paraná. Foi bem legal de poder conhecer uma pessoa tão importante no Brasil, né. Quando eu cheguei em Porto Alegre, eu quero te mostrar quando eu cheguei lá, a recepção, porque eu sempre falei que queria ser que nem o Ayrton Senna, assim, chegar no meu país e poder ser recebido com um carro de bombeiro em Porto. Olha, tem emoção, hein? Muito, muito, é o vídeo que eu mais gosto. Depois do título, vou entrar com a bandeira, e vou entrar com a bandeira, e escritura aqui. A big boy, às vezes, não se conhece para cardio, eu gosto de ser conhecido para cardio. Eu quero para continuar, não se amado. Eu quero que eu tenho a minha assa, eu quero a ganhar a Bela. Eu quero que eu quero ter a Bela, eu quero que defend a Bela. E isso é o que é tudo, eu quero que eu gostei, e isso é o que eu vou fazer. O Beto é o Champ, por um motivo. Ele é um bom para a Jiu-Tú, ele já disse, ele está bem melhorado para os feitos. Vai ser um futeiro, mas não se não encontre nada de alguém como eu ainda. Eu não acho que ele vai fazer um futeiro, porque é um bom para fazer. I'm going to give him the roughest fight, hardest fight he's ever got, so that's the way I do it. I fight my style, I don't fight anyone else's style. I'm going to walk out there with the belt on my waist. One, two, three, fine. Deepé's confidence is through the roof right now, and it's based on partially that last performance and, two, what he's been doing in camp. We essentially had no time off. We've just been hitting it in a very strategic method, adding to his already wide range of skills, and his boxing is insane. In the past couple of fights, you haven't seen everything. I mean, the last fight was pretty short. I think you're going to see everything from clinch work to kickboxing to boxing to strategic jiu-jitsu. You're going to see it all, or you might not. I mean, he might take care of it early like he did last time, but either way, someone eventually is going to see it all, and it's not going to be a fun five rounds for him. How do I know he hits hard? because he hits me all the time. It's okay, it's okay. Got to sleep. The things you do. have some details for Shogun, right? The guard, because I'm used to do guard. And he asked me if I could show it to him. He showed me some things. It was really cool. The place is close to me here, I'm here. I can do this, I can do this. I can do this, I can do this. The base is this. I can do it here. I can do it here. Happy Face. The trip to Titi Varao is going to be 45.000 rounds. But it's not enough. 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 Hoje aqui é um dia especial, a Gabi, fazendo 11 anos, aniversário dela. Obrigado. É por agora. A Gabi é minha sobrinha, mas eu considero ela como filha. Eu e minha mãe sempre criou ela desde pequenininha. É difícil de conduzir esse carro? É muito difícil, Chris. Você vai ficar no mesmo jeito que a menina está? Aham. E tipo, quando você passar por ela, você vai dar oi? Ah, eu conheço ela, vou dar oi aí, né? Então, mas vocês são inimigos. Não, a gente é atleta. A gente só vai lutar lá na luta e deu. Oi. Tudo bem? Tudo. Ah, esse banheiro é um tiro bom. Ai! Me molhei! Você sabe, eu sempre faço um banheiro de água com todo o corpo. E eu gosto porque a recuperação parece que você faz três dias sem treinamento. Eu faço um peso primeiro e depois o outro. Vamos correr, né? Você está preparado para correr? Não dorme? Depois de 15 horas de voo. Não tem tempo para descanso. Agora o treino encurta mais um pouco. É um pouco mais intenso, mais curto. Vamos na reta final agora. É você. Um! Um! Isso! Vamos lá! Atire! Atire! Pô, amigo. Todo dia esse cara... Me batendo, me empurrando. Tá, batendo. Me escutando. Eu batendo nele. Muitos gás estão muito fortes. Então, só ficar mantendo. Aí chega nas últimas duas semanas, a galera... Praticamente, os gás estão prontos. Dá para fazer duas lutas, mano. Camões é o homem que mata a gente. E a gente mata os adversários. Um, vamos lá. Vamos ter o fim da semana. Nós amamos cozinhar. Então, vamos fazer uma pizza com a caustinha. Não fatos. Frying Sunday para o Brasil. Essa semana é apenas sobre fazer um peso, e a treinamento está terminado. É uma coisa divertida. É um estilo da família da Belfort. Vocês são bem-vindos também. Tchau, essa recepê é boa. Estou dizendo. Oh, meu Deus! O que a receita é como? Cauliflower, ass... E tudo. E então... Create a sua própria pizza. Do the dough. Você bakes primeiro. 40 minutos, e depois colocamos o top. Quanto calorias aqui? 2. Nós não comptamos os calorias. Nós fazemos que eles comptem. Uma das minhas coisas favoritas é estar em casa. Spender tempo com eles. Eu acho que é muito crucial que o tempo vai tão rápido, e eu quero aproveitar o tempo que eu posso quando é jovem. E só ter uma família. Isso é uma das minhas coisas favoritas. Para mim, é um prazer. Quando eu morrer, é como um funeral. Oh, eu amo você! A semana que eu vou lá, você perdeu esse momento. Mas é por uma boa razão. Eles entendem. Eles são parte disso. Eles entendem o que o trabalho do pai é. E eles são parte disso. Eles vão todo o caminho. Eu amo isso. Eu amo minha família. E eu amo para o tempo, investe meu tempo com eles. Isso é bonito. É delicioso. É delicioso. É delicioso e... É delicioso e delicioso. É delicioso e delicioso. Obrigado por esse fute. Eu quero que o meu pai seja feliz. Ele vai ser seguro e ele vai ganhar. Eu sei que ele vai ganhar o futebol. Ele vai ganhar o futebol. Eu da minha mãe, meu papá, e meus alixlegas. Eu quero que eles, am Tatou... Amém? Amém. Isso é isso! Naặc em siamo bapt tu, Legenda por Sônia Ruberti